Para sempre e para a frente é que se anda. O mundo dá voltas, a vida muda e as coisas podem sempre melhorar. Tudo depende da nossa disposição perante os acontecimentos da vida. Não se deixe intimidar diante das adversidades. Não sofra mais do que cada problema lhe faz sofrer. Na vida todos nós passamos por fases mais complicadas. Mas é preciso levantar e sacudir a poeira para seguir em frente. Não podemos nunca perder a esperança. Não podemos nunca perder o entusiasmo, a alegria de viver. As coisas podem melhorar. Precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que coisas boas cheguem até nós. E lembre que pensamentos positivos atraem coisas positivas. Sintonize o bem que ele vem. Do passado tiramos lições de vida, mas o nosso lugar é no presente. Olhando para o futuro, para a frente é que se anda. Sejamos felizes hoje e sempre. É isso aí, a mensagem de hoje. Para a frente é que se anda. A mensagem de hoje é a noite. A mensagem de hoje é si arrivedeciado. Obrigado.